Fala galera do YouTube, beleza pura? Esse aqui é o demo da videoaula que eu estou disponibilizando para você hoje que contém uma dica sensacional para quem trabalha com Android, para quem desenvolve para Android e usa o Google Maps, ok? Só que é o seguinte, antes de eu começar, eu queria pedir para você, se você ainda não é assinante do meu canal, assine o canal agora mesmo. Tem um link aí para você assinar, clica lá, assina. Assinando você vai receber as notificações de tudo que eu postar aqui no canal, beleza? Agradeço muito aí o seu carinho pelo meu trabalho com um gesto simples que é assinar o meu canal. Então vamos lá, o que eu vou ensinar para você? Se você olhar aqui esse mapa, você vai ver que é a cidade de São Paulo, né? Avenida Paulista, ok? Aqui, ó, região do MASP, né? Então olha só, eu estou posicionado neste ponto próximo ao MASP. Agora, olha só que interessante, ó, eu vou dar um zoom no mapa, tá ok? E aí eu vou posicionar aqui, eu vou girar agora, tá lá, ó, girei, eu estou de frente para o MASP, como se eu estivesse do outro lado da rua, visualizando o MASP. Mas, será que é possível eu mudar esse ângulo de visão programaticamente? Vamos verificar se isso é possível. Olha só, galera, olha que legal, tá vendo, ó? Eu agora, programaticamente, mudei o ângulo de visão, tá vendo? É como se eu estivesse de frente para o MASP, certo? Olha que legal isso aqui, ó, né? É como se eu estivesse em um drone sobrevoando aqui a área, né? E essa é a visão que eu tenho, ok? Vou fazer um giro aqui de 90 graus. Olha só o que vai acontecer agora, hein? Estou compilando novamente e vou publicar o aplicativo, olha só. Viu só o que aconteceu? Eu agora estou numa lateral, olha aí, ó. Ok? Então, eu vou ensinar você a fazer isso de forma programática. Acompanhe a videoaula que você vai gostar bastante. Deixe seus comentários que eu terei o maior prazer em responder todos eles. Se tiver alguma dúvida, deixe a sua dúvida. A sua dúvida também pode ser de outras pessoas. Tá joia? Vamos lá, vem comigo, vamos assistir essa videoaula que ela é bem rapidinha, mas ela é muito útil. Tchau. Tchau.